Na Zona Sul, o elenco da manifestação estava pintado no muro, mas o grafiteiro juneca foi além das tintas no protesto. Pintou e bordou com bonecos que levavam coladas fotos dos vereadores citados no escândalo da máfia das regionais. Os cuidados nos retoques foram totalmente esquecidos quando a ação ficou por conta das crianças. Elas se divertiram destruindo os bonecos.